Começou o pagamento dos benefícios do Bolsa Família do mês de junho. Recebe hoje quem tem um cartão com final 1. O calendário de pagamento segue normalmente até o dia 28, de acordo com o número final do cartão. O cronograma pode ser consultado no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0101.